Você jogasse profissional em algum time? Profissional, até quando eu falo, a turma pergunta, tu nunca fosse profissional? Não, nunca. Aí, pensei que tu já foi, eu disse, não. Eu agora também não fui, porque eu não quis. Porque convite teve. Teve de time pequeno. Inclusive, o último convite que eu tive foi com 34 anos, jogando a Copa Cupira. Aí, tive o convite, eu com 34, eu até agradeci ao rapaz que me fez o convite. Por conta da minha idade, já 34 anos, eu achei que não ia receber mais convite. Mas, na minha concepção, eu preferi trabalhar. Porque no trabalho, eu tenho férias, eu tenho décimo, eu tenho tudo. E na Vásia, eu tenho uma renda extra. E eu jogando time pequeno, pela minha estatura, eu nunca ia estourar. Ia ficar sempre time pequeno. Já jogador de linha, não. Jogador de linha, ele pode estar ali no time pequeno, de repente, ele está no Europa da vida. Tudo pode acontecer. Um jogador de linha mais goleiro, se ele não tiver estatura, ele esqueça a profissional. Ele é. Mas para jogar em time pequeno. Mas se ele quiser almejar coisa maior, feito esporte, Náutico, Santa Cruz, ou coisa maior ainda, pode encerrar que não dá, não. O mínimo é 1,85. Se você for no esporte Náutico, Santa Cruz, categoria de base. Pedir para um goleiro fazer teste de júnior. Se ele não tiver 1,85, nem teste ele faz. E já fez teste em algum time? Se fosse atrás de teste, alguma coisa ou não? Não, joguei pernambucano, infantil, aí juvenil. Aí eu estava no Santa Cruz. Aí, inclusive, eu me media. Em casa, meu pai me media. E a idade subindo, subindo, subindo. Cadê eu crescer? E meu pai fazia... Cresceu. Aí quando meu pai saía, eu voltava, eu mesmo me media. Eu crescia o quê? No mesmo lugar. Aí eu disse, meu pai quer me enrolar. Aí eu disse, ó, pai, dá não. Fui para o quartel, fiquei um ano. E segui minha vida. E é o que é hoje. Teu pai jogava futebol também? Meu pai, ele jogou futebol. Depois foi treinador de futebol. Fui até o curso. E... Ficou em Vásia. Depois parou. Ficou só trabalhando. E hoje está com o papai do céu. Que Deus o tenha. Tu tem irmão também? Tenho. Tenho um irmão mais velho. Mora em São Paulo. Não sabe dar um chute numa bola. É. Minha irmã é do meio. Mais tarde, vou até lá. E sou o caçula. Aí ele pegou... Ele só introduziu você no futebol. O teu irmão não? Meu irmão não. Meu irmão era basquete, era vôlei. Aí batia uma pelada. Mas aquele... Era mais alto teu irmão? Mais alto. Mais alto. Até... A turma me pegou no travessão. Eu pirraia. Me pendurava. Puxava minhas pernas. Vai crescer, vai crescer. E puxava pra lá. Outro puxava pra cá. E nada, nada. Aí eu... Quando eu fui jogar o primeiro pernambucano infantil, eu não tocava nem na trave. Aí por isso que eu acho que eu tenho um tempo de bola muito grande. Por quê? Porque a mediação de eu não encostar na trave era a minha mão, o travessão e a bola. Aí o que era que eu fazia? Quando o cara chutava aquela aí, a renta, o travessão, eu dava uma tapa na bola pra ela bater no travessão e voltar pra minha mão. Caramba. Por isso que hoje, a turma fala, pô, tu é goleiro, tem nem tamanho, mas eu tenho muito tempo de bola. Que isso é muito importante, tempo de bola. Pra um goleiro é, isso faz toda a diferença, né? Muita, muita. Sair certo na bola, bola cruzada na área. É porque hoje um fundamento de uma partida, ela requer chutes em gol, ela quer cinco chutes no gol, mas bola alçada na área, ela tem mais de 15 dentro de uma partida. E se você não tiver tempo de bola, se você não tiver coragem, o zagueiro olhar pra você e não confiar, seu time não sai vencedor não. Porque é o fundamento que sempre que tem é bola alçada na área. E quando o batedor sabe que o goleiro sai do gol e sai bem, ele já não bate mais ali, ele já tira do goleiro. E pro cara fazer o gol já fica mais distante, né? Qual seria a posição que tu jogaria se não jogasse no gol? A turma até brinca comigo, nas peladas, tem uma vaga ali, lateral direito. Aí eu digo, eu manjo ali na lateral. De vez em quando eu dou uma arranhadinha, jogava ali pela lateral devagarzinho, que eu acho mais tranquilo. Era um lateral direito. Lateral direito seria a tua posição. Se inspira em quem como goleiro? Tu acha um goleiro bom, profissional? Se inspira em quem? Já vi se jogar. Profissional? Eu acho que eu vou falar no nome do cara aqui. Tem gente que não vai nem saber, nem lembrou que ele era goleiro. Mas pode lembrar como ele é preparador de goleiro. É Mauri. Mauri, ele foi goleiro profissional do Náutico. Na década de 89, ele estava no gol. Eu tinha 9 anos. E aquela batida que eu tenho na bola, que a turma chama de bate pronto, eu só vi ele fazer aquilo ali. E hoje eu bato com aquela forma. Como é essa batida? É porque geralmente o goleiro pega a bola e bate com ela na mão. Bate pronto, eu solto ela no chão. E ela quando pega no chão, ela pega no pé, ela pega mais velocidade e ela vai reta. E quem batia assim era Mauri. E hoje, eu não sei nem se ele é preparador do Corinthians de goleiro. Mas ele era do Corinthians, foi para a China, foi preparador da seleção brasileira junto com o Tafarel. E hoje eu não sei nem onde ele está. Agora, para mim, o cara foi Mauri. Mauri... Tu é o pacotinho? Sou alvirrupto, sou náutico. Aí justifica também, né? É. Pensa que tu ia falar de magrão, pô. Não, magrão, para mim, foi o melhor que eu vi aqui. Porque Mauri é de um tempo mais... Mais antigo. Mais antigo. Mas dessa nova geração, para mim, não teve melhor do que magrão, não. Nenhum, nenhum. Nem Thiago Cardoso, nenhum, nenhum, nenhum. Para mim, magrão... E até hoje, porque ele parou, teve um probleminha, mas eu acho que se não tem um problema, ele ainda estava jogando. Estava jogando em alto nível. Ele parou porque eu acho que a condição financeira é boa, não quer estar mais viajando, mais se concentrando. Tem um filho dele, parece que está na Itália, se eu não me engano, parece que é goleiro. Então, eu acho que ele optou por parar. Mas eu acho que ele tinha condições totalmente de estar em alto nível ainda. Também acredito. Que ele, quando ele saiu, ele ainda estava, saiu do esporte, teve aqueles problemas com o esporte e ainda estava bem ainda. Muito bom, muito bom. Cara, você não vê ele fazendo defesa aquele exagerado. É um cara simples. É, bem posicionado. É, bem posicionado. É tudo simples. É, cara tranquilo, na barra. Não tem nada da bola. Aí vem, tem goleiro da bola, vem aqui na mão dele, ele quer dar aquele voo, aquele... É um negócio simples, é tranquilo. Para mim, magrão, é diferenciado.